E depois eu digo na televisão, ainda bem, isto dá, deixa para também pôr no lugar algumas pessoas, já que estamos hoje numa de mandar recados. Lembras-te daquela brincadeira que tivemos aqui, aliás, basta ir ver o programa em que tu desafias a equipa a promover um concurso de termossos e ouvir-me para ti, com aquela ar de que estou a ficar embasbacado com a tua conversa. Aliás, nós vamos para a frente com isso. E diga assim, este ano, só num ano, já vi isso e dez anos, que é como quem diz, tu fazes-me cabelos brancos, que é como quem diz, contigo já envelheci dez anos, e tu dizes assim, eu tenho uma memória de elefante, também eu envelheci muito este ano, e eu disse, ah, mas isso não foi por culpa minha, foi por danos colaterais, lembram-se disto? Portanto, a brincadeira, foi tudo uma brincadeira, títulos, títulos, títulos. Gonxa, cansado, de tanta derrota... É de mim. Gonxa, cansado... Não, não falou-te isso sequer. Gonxa, cansado, de tanta derrota, diz que envelheceu dez anos, e a culpa não foi dele, vê bem o nojo que é, o nojo que é esta imprensa. Porque é nojento, é nojento e isto não é inofensivo. Isto não é inofensivo. Nunca foi. Nunca foi. Portanto, vejam bem, vejam bem, vejam bem, que é, Gonxa, derrotado, assumo, cansado, se envelheceu dez anos, e diz que foi por causa dos danos colaterais. E é assim, depois, lê-se isto, não se vai ver o que aconteceu aqui, bota-se, achas na fogueira, todos têm opinião, e mais, pois até há programas de televisão, de quem eu gosto, que comentam isto, não indo ver o que se passou, e portanto, isto vai em bola de neve, está esclarecido, mas é assim... Foi só por causa do meu concurso. Eu não digo, já chega, porque estou a fazer promoção a um partido político. Mas é assim, estejam à vontade, porque eu vou sempre usar esta tribuna para vos desmentir, porque eu sei perfeitamente o que é que querem com isso, mas é nojento o vosso trabalho. Não se achem jornalistas, porque isto não é jornalismo. É incrível. Isto é comigo, é com a Cristina, é contigo, mas estejam à vontade, mas não foi isso que se passou, não foi isso que se passou, porque sim, esta mulher... Cansa-me. Não cansa nada. Esta mulher faz-me os cabelos brancos, por isso é que eu passei a cortar rente. Agora vou dizer. Maria, Maria cansa. Afinal, não sai em março, sai em dezembro. Tu estás assim... Sério? Não, é o contrário, afinal não sai em dezembro, sai em março. Não, mas agora como te canso muito, afinal vai recuar. Olha... Mas o que é que se passa? O quê? Estás naqueles dias, pronto. Estou com o período. Sim. Com o primeiro ou com o segundo? Hã? Não era o primeiro período, o segundo período e o terceiro período. Está a acabar o primeiro período. Está a acabar o primeiro período.